olha três plantas fantásticas que nós acabamos de colher eu peguei uma porçãozinha de cada uma e vou mostrar para vocês e depois eu falo um pouquinho do benefício dela essa primeira aqui, essa daqui é a erva de touro e eu tive uma aula ontem, eu assisti uma aula ontem com o professor Daniel Forjais e eu fiquei encantado, eu já sou encantado pela erva de touro pelo poder anti-inflamatório, mas já já eu falo sobre ela para vocês essa outra aqui é o quebra-pedras pensa numa planta fantástica para o sistema urinário olha, esse aqui é o quebra-pedras, olha para você ver e essa daqui é uma das plantas que eu mais admiro também essa daqui é a serralha e a serralha depois que eu estudei ela com o professor Daniel Forjais e analisei e vi todos os benefícios que ela traz para nós é uma planta sensacional tá, vamos falar da erva de touro então ontem, olha, eu não anotei nada ainda, eu assisti a aula ontem mas o que me chamou muita atenção é quem não pode usar a erva de touro quem não deve usar, ela não é uma planta tóxica mas tem contra indicações pessoas que tem trombose devem evitar o uso da erva de touro não devem utilizar a erva de touro e também quem tem fraqueza cardíaca quem está com fraqueza cardíaca, com o coração batendo fraquinho deve evitar por quê? porque ela atrasa uma diminuição na frequência cardíaca muito bom para quem tem arritmia, para quem tem ataque cardíaco mas para quem tem brade cardíaco e o coração está batendo fraco então é melhor evitar o uso da erva de touro e para quem tem trombose, para quem tem trombose também é bom evitar por quê? porque ela aumenta a agregação plaquetária e isso não é interessante para quem sofre com trombose tá certo? então quem já sofreu um AVC ou um infarto tem que ficar bastante atento para utilizar essa planta aqui tá certo? agora quem está com dengue, está com sangue muito fino então aí sim, essa pessoa precisa da erva de touro duas qualidades sensacionais que eu aprendi novamente o poder anti-inflamatório eu já tinha o conhecimento que é uma planta anti-inflamatória fantástica a erva de touro é uma das melhores anti-inflamatórias naturais que existe mas ontem eu descobri que ela também é um analgésico potente que foi comparado com o tramal agora imagina você utilizar uma planta que é um anti-inflamatório potente, igual de dicoflenaco e um analgésico potente, igual tramal imagina usar um anti-inflamatório e analgésico em uma planta só fantástico né? e ainda auxilia na diabetes e também vai auxiliar no colesterol e protege o fígado, protege o estômago, protege o intestino fantástico a erva de touro eu não vou conseguir me lembrar de todos os benefícios que ela traz agora de cabeça mas é fantástico agora o poder anti-inflamatório, o poder analgésico e como ela trata diabetes, é sensacional a quebra pedras é já mais conhecida né? então é uma planta diurética né? uma planta que vai, você que tem retenção de líquidos é uma planta muito boa de estar utilizando né? é diurética, ela vai aumentar muito a diurese mas para o sistema urinário ela também é anti-inflamatória e também é analgésica e também é vaso relaxante né? ela vai dilatar os vasos e isso facilita muito quando se tem pedra nos rins né? se é uma pedra pequena ela vai dilatar os vasos também é diurética e isso ajuda que as pedras passem com mais facilidade sem causar muita dor tá certo? e isso é a quebra pedras ajuda no emagrecimento, ajuda na pressão alta é fantástico o quebra pedras para cistite, para infecções urinárias não pode faltar o quebra pedras né? agora a serralha olha para você ver a serralha é aqui no Paraná já está meio fora de época da serralha, ela gosta mais do frio e aqui nós já estamos chegando perto do verão né? e está muito quente agora então elas já não estão tão vistosas mas a serralha quando eu assisti o vídeo do professor Daniel Forjais falando da serralha eu decidi estudar mais a profundo e falar para você é uma planta incrível eu não encontrei nenhuma contra indicação e nem toxidade nessa planta é uma planta comestível você pode pegar uma serralha assim pode fazer saladas e pode fazer refogados pode usar ela é uma planta amarga mas um amargo gostoso sabe? é uma planta saborosa para você utilizar na alimentação mas também é uma planta eu vou tentar citar todos os benefícios dela aqui mas eu não vou conseguir lembrar todos também que é muitos tá? mas ela é uma planta antioxidante um potente antioxidante é um potente analgésico e anti-inflamatório foi comparado com medicamentos químicos e o resultado foi semelhante é uma planta ansiolítica e também antidepressiva que foi comparado com os medicamentos químicos e o resultado foi semelhante com as cobaias ela ajuda a controlar pressão alta ajuda a controlar diabetes também ajuda a controlar o colesterol trazer o colesterol para os níveis normais tá certo? ela protege o coração o fígado o rim protege o baço protege o cérebro é uma planta que melhora a cognição então vai te proteger o teu cérebro vai ajudar a cognição então para quem tem os arma é uma planta que muito indicada é uma planta cicatrizante e ainda auxilia no tratamento do vitíligo isso é o que eu estou lembrando agora tá certo? sem nenhuma anotação serralha é fantástico eu utilizo serralha sempre nos tratamentos que nós quando nós vamos fazer um tratamento para um amigo ou para alguém eu sempre gosto de utilizar serralha porque não tem toxidade e porque protege o organismo e porque ela já vai ser anti-inflamatória analgésica antioxidante né? e já vai tratar quase todos os problemas de saúde só ela e ainda protege o nosso corpo então é uma planta fantástica agora você precisa ter conhecimento a respeito das plantas medicinais como utilizar porque veja a serralha nós não encontramos nenhuma contraindicação né? mas para para o tratamento utilizando a erva de touro já tem você tem que saber você não pode utilizar a erva de touro se a pessoa tem trombose ou se tem bradicardia não pode então é muito importante você se aprofundar no conhecimento das plantas medicinais e por isso eu indico para você um curso de fitoterapia um curso bem conto que vai te dar um embasamento muito bom e se você quiser conhecer esse curso vai estar nos comentários ou na descrição do vídeo tá certo? ou pode pedir para a Larissa no WhatsApp que vai aparecer aí na tela do seu vídeo tá certo? o quebra-pedras também é uma planta segura não tem contraindicações mas se a pessoa já está fazendo hemodiális como é que você vai dar um diurético para ela? é complicado você tem que entender o poder de cada planta como ela age no organismo para você utilizar como um tratamento tá certo? você utilizar a serralha na sua alimentação é uma coisa você utilizar ela como um como um tratamento é outra coisa tá certo? aí tem que ser uso contínuo dosagem posologia tudo de maneira correta né? e é isso aí gente essa é a informação que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje espero ter ajudado vocês e se quiser fazer o curso veja com a Larissa veja nos comentários ou na descrição do vídeo é mas use plantas medicinais porque elas irão te surpreender e assim